Música A primeira parte do desafio é você ler Colossenses capítulo 3 e o verso 14 Música Nós sabemos que existe muito sofrimento, mágoas, decepções e angústias no coração das pessoas A sua meta de hoje é abraçar inesperadamente 3 pessoas De preferência 3 pessoas que você não conhece ou que você não mantém muito contato Você vai abraçar essas pessoas e vai simplesmente dizer que Jesus ama muito elas Música Meu amor, espero que você consiga cumprir o desafio de hoje Se você tiver alguma experiência para compartilhar conosco É só você colocar em seu Facebook com a tag Desafio Diário Cristal Declarado Que Deus te abençoe muito e amanhã a gente se encontra de novo Música